Esse é o cenário favorito da Valé. A jovem de 19 anos nasceu e foi criada na área rural da cidade de Santa Cruz do Sul, interior gaúcho. Aqui ela vive com suas grandes paixões. A família, a lida no campo, os animais. Eu queria seguir a profissão dos meus pais, né, que é agricultura. Mas aí o porte alto e a elegância chamaram a atenção. As pessoas me procuravam e queriam me colocar em concurso para ser modelo. De uma hora para outra, Valéria descobriu uma nova paixão. Aqui mesmo, no chão de terra, ela deu os primeiros passos para ganhar o mundo. Eu treinei em casa, aqui mesmo, assim, onde eu podia. Em menos de dois anos, China, Paris, uma verdadeira transformação. A menina simples que trocou o campo pelas passarelas e se transformou em modelo internacional. Tudo aconteceu muito rápido na vida da Valéria. Ela tem apenas 19 anos e já faz o maior sucesso pelo mundo. Mas como será que a Valéria está se saindo nos desfiles? Vamos ver. Essa é Valéria Goethe nas terras em que nasceu. E essa é Valéria a sucesso internacional nas passarelas. Aos 19 anos, com 1,82m de altura e 51kg, essa brasileira vem se destacando no concorrido mundo da moda. A intimidade com as câmeras que é dela. Nem curso de modelo ela fez. Antes, eu nunca tive interesse, porque era algo que era desconhecido para mim, era totalmente desconhecido. De férias em casa, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, ela curte a família. A cidade é a terra da modelo e apresentadora Ana Hickman. Valéria conta que cruzou com o Ana num estúdio em São Paulo. É uma pessoa simples também. A Ana Hickman é uma estrela aqui na nossa cidade. Depois que foi descoberta por um olheiro em uma rede social, aos 18 anos, Valéria se mudou para São Paulo. Eu, principalmente, fiquei meio assim, tem que ver, tem que ver se é, se a agência é séria. O meu nenê aqui, que estava criando a Asa. Eu vi que era a minha oportunidade de viajar, sabe? Valéria é a caçula de duas irmãs. A mais velha, Larissa, se casou e foi morar na África. A família, unida, mata saudades dela pelo telefone. Desde menina, Valéria aprendeu a trabalhar na lavoura. Queria seguir o exemplo dos pais. Ela sabe cuidar dos animais e até tratou e lota. Estudei meu ensino médio junto com técnico em agricultura. Então, eu sou formada, né? Se eu não fosse modelo, eu ia ficar aqui, com certeza, trabalhando com a minha família. Ela diz que nunca sonhou com as passarelas, mas se descobriu na profissão. Eu gosto de arte, eu pratico, faço pintura, desenho. Mas eu só me considerei artista de verdade quando eu comecei a modelar. Seu Jair, o pai, ainda se assusta ao lembrar a velocidade com que as coisas aconteceram. Mãe que leva para o aeroporto, busca no aeroporto. O pai vai para a roça, a mãe acompanha ela. A estreia da Valéria em passarelas foi algo muito rápido, ela estava me contando. Para estrear realmente foi direto na São Paulo Fashion Week. Ela nunca tinha desfilado, surgiu o convite e você não tinha nem curso de passarela nem nada. Teve que improvisar, foi isso? Exatamente, eu treinei em casa, aqui mesmo, assim, onde eu podia. Dali, não parou. Vieram China e Paris com desfiles para uma marca famosíssima de alta costura. Ela amou. Para ter noção de quão caro é, eles usavam duva para me vestir. De chinelos e sem se preocupar com o cabelo ou as poses, quando está de folga, ela só quer curtir a família e exercitar outro talento. A pintura de telas inspiradas na natureza. Valéria se orgulha de ver suas fotos publicadas em revistas de moda. Resultado de muito trabalho. Sempre que eu entro na passarela, eu me sinto muito poderosa. Valéria sempre foi uma menina bem tímida. Não conseguia falar com pessoas estranhas, assim, a minha mãe dizia, cara, um bicho do mato, que é literalmente, né? Hoje, a timidez deu lugar à confiança e pensar que ela nem sabia andar de salto alto. Agora, desfila para o mundo ver, sem esquecer do amor e da paz que é estar em família.